Olá, tudo bem? O desenvolvimento do potencial pleno de ser humano e a busca do autoconhecimento do terapeutizando faz parte da prática clínica de qualquer psicólogo. Assim, nessa obra, eu proponho um novo olhar sobre avaliação psicológica. Esse novo olhar está baseado numa releitura da minha prática clínica e muito inspirado na metodologia da avaliação terapêutica do Stephanie Finn. Com um texto claro e didático, eu procurei trazer aos psicólogos das mais diversas abordagens uma espécie de roteiro baseado sempre em casos reais para que eles possam utilizar-se no seu dia a dia, na sua prática diária, dessa metodologia fantástica, que tem como objetivo não só acelerar o processo terapêutico favorecendo o terapeutizando, mas acima de tudo proporcionar esse autoconhecimento, proporcionar ao terapeutizando o entendimento da sua dinâmica da personalidade e seu potencial cognitivo.